Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma ramp completa no Zuzuper, na SD, certo? Esses SDs que eu estou usando são SDs que eu mesmo rumei, eu sou um sócio que eu prometi que level fazendo SD Enquanto essas SDs que eu vou usar são runadas Vamos escutar um pouquinho de música, antes vai ser uma hora, não vou ficar falando uma hora Certo? Vou só apresentar o lugar para vocês, então vamos escutar uma guitarra, uma musiquinha de level Bom, já vim pelo UDP, temos 3 bichos aqui, temos os Zuzuper, que são finas, temos os Arqueiros e temos os Warlock O Warlock é mais raro, todos eles são de 2.500 pesos, certo? Um dos que dá mais dinheiro aqui, pelo menos ao meu ver, é o Archer, tá? Porque eles dropam justamente um item que a gente precisa para continuar com a SDs Vejam que eles batem muito, tá? Mas eles tomam muito dano para SDs Então o esquema aqui é o seguinte Tem essas portinhas, tá? Basicamente, só atacar um ou os que estão de longe Sempre que tiver um Arlof, dá um hitzinho nele Todas essas criaturas que são Lions, são nossos aliados, tá? Também tem 3 deles, certo? A Tina, o Archer e o Arlof A gente vem com dois imbuimentos de mana, pra quem é Nate, tá? Não precisa vim com imbuimento de roubo de vida não Nem só com roubo de mana Já é o suficiente Então veja que o SD bate sempre o fio pra cima E a mana vai encher muito rápido Muito rápido Então você vem aqui com um Soul Com Soul Point Pra fazer mais SD enquanto você tá passando Vou tentar amarrar isso aqui E pegar aquele... Ah, correu... Pode ficar praticamente só aqui na entrada Precisa... Ah, sumiu Bom, de vez em quando os bichos somem Como se eles trocassem... É... Trocassem de plantão, tá? Se fossem dois exércitos aí brigando E eles revejam Então... Então se você ver alguém Que já tá morrendo Você foca nele Pra terminar de matar antes que ele soma Tá? Demora um pouquinho pra sumir Antes de tão rápido Então... Eu vou tentar caçar uma horinha aqui Pra gente ver... O que é que vai ficar Tá? Eu ainda não peguei nenhum Do vídeo que eu falei do ar Todo mundo que eu tive Aproveita dos bloquers É o problema que você mata seus próprios aliados. Eu posso ficar sozinha, mas eu sei que você está parecendo como eu, com alguém desculpado em você. Eu become tão numb, eu não consigo sentir você. Eu become tão tired, so muito mais aware. Eu become in this, all I want to do, is be more like me, and be less like I will become so. Então a ramp aqui é até grandinha, tá? Pela velocidade dos equipes que nascem, pra tentar dividir o que eles têm. Eu acho que temos uma parte lá em cima também. E vai fazendo uma volta, vai utilizar. Olha só. Vou dar pra caçar. Tem até muita gente aqui. ocorrendo. Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros gostam mesmo é de resort. Tem aqueles que fazem questão de hotel de rede e os que só querem um bom lugar pra dormir. Mas quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 2, 3 milhas você encontra o melhor hotel pro seu gosto e pro seu bolso. Hotéis de todo tipo com melhor preço. Eu acredito que eu aloco um nível falso Ficou, economizou, viajou Vou botar um pouquinho de soa aqui, todo mundo Esses foram os ingredientes escolhidos para convocar as Queens perfeitas E no comando, Pablo Vittar e Luisa Sonza Eu vou descer aqui, porque não tem dois em baixo, só para pular essa propaganda Vou botar o outro aí Vamos tentar gastar o seu primeiro E ficar matando... Vamos ver, Luisa Estão ali morrendo, estão ali morrendo Estão ali morrendo... Estão ali morrendo... Estão ali morrendo... Já que eu preciso... Cá Então, na minha opinião... Eu gosto muito de me... ...prestável... ...prestável, eu sou muito... ...não... ...não... Para quem faz o próprio USB? Nem eu. Lutam maior ainda, né? Então USB... Hummm... Já com as outras rastas? Vou lá, mas já é considerada para fazer. Como você está nesse tempo, que eu recebi o que eu mereço. Então, dê-me um motivo para provar-me um bom para ver com a memória, para ver a memória de todos. E se a estourarを越se. O que é o que você quer dizer? O que você quer dizer? Na verdade, no meu... No meu lado, no meu lado Tem que mais difícil de fazer testar Por mim tem esse cara, né? No meu filme mesmo Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 For all this, there's only one thing you should know I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter But in the end, it doesn't matter A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu acho que o peso aqui não é muito alto não, que foi cartazinho por hora, né, dando um momento. Ainda mais se usar as Waves quando eu enxergo mana, eu não estou usando muito Waves, vai ficar aqui em torno de 1.8, 1.9 né, essa aqui é a parcela. Os caras aqui parou de subir né, 170, mas quando vem tem de 20k né, só dos artes, normalmente. E as joias também. Opa! Com a fé ainda. Opa! Opa! Eu vou pôr mais 20k, eu vou bater 200k né. Opa! 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 Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Uma horinha de hunt quase. Tá. 400K de Profit. Gastando 139 de SD. Seus SD são honrados né. Então. Loot aí de 540K. A hunt mais fácil. De se fazer. na minha opinião